Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje aqui rapidinho, mais uma notícia muito importante aí que vocês vão gostar de saber porque o jogo aí, o Dragon Ball Legends chegou a número 1 aí, no top aí, negócio de aplicativo né, então ele tá sendo bem baixado tá sendo bem comprado aí, o pessoal comprando bastante cristais também né, e aí ele, como chegou aí nesse top 1, é no dia 2 do 6 que foi depois da revelação da parte 2, entendeu, do quarto aniversário, pegou top 1 aí o Dragon Ball Legends em alguns países o que que aconteceu, eles deram pra gente aí, mil cristais e 10 moedas do quarto aniversário, 10 medalhinhas do quarto aniversário como é que você faz pra conseguir pegar essas recompensas aí que eles deram pra todo mundo você vai aqui em presentes, vai na parte de presentes e tem aqui ó, mil cristais e 10 medalhas do quarto aniversário, beleza show de bola rapazi, vídeo rapidinho aí, mas pra dar essa informação pra vocês, era pra eu ter postado esse vídeo mais cedo só que não deu tempo porque eu tive que ir pra faculdade, cheguei só agora, entendeu, então só agora eu tô postando aí mas mesmo assim, pra quem não viu, essa é a notícia de hoje aí, a notícia boa, tamo junto, se inscreve no canal ativa o sininho e comenta aí o que que você fez com esses mil cristais, se você fez sumam ou se você tá aguardando aí pra parte 3 do quarto aniversário valeu gente, muito obrigado, até a próxima, é nóis